Cês tão ligado hein, quem não treina o trepo, não trepa Bem 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 Coloca a mão pra cima pro bagulho fica bonito Quem não pô a mão pra cima tá com o dedo no butico Cê tá ligado meu mano, aqui já vou embrasando E as ideias passam aqui já tô passando Cê tá com essa peita, mas cê não é sujeito homem Tá com peita, mas cê não honra o microfone Cê tá ligado meu mano, você é o sequela O mic tá travado em uma capela Então pode puxar parceiro, vamos ver cê tem voz Cê na rua, cê não anda com nós Cê tá ligado mano, que você já tá fudido aí Vai sair com a cara roxa Eu não vou ficar gritando aqui igual um trouxa Tá uma uva né meu mano, manda agora o esculacho Cê tá ligado com a cara roxa Eu tô gritando igual uma trouxa aqui no free Pelo menos eu tô gritando pra todo mundo me ouvir Cê tá ligado parça, essa que é minha visão Não, não vai ser mic que vai fazer uma dar uma boa improvisação Boa improvisação, esse é o conceito Eu nem tô gritando e tão ouvindo do mesmo jeito Deixa eu te falar, babulha é muito sério Que eu sou criativo Pelo menos eu tô gritando Cê tá ligado tio que não vem pra te brincar E você vai sair com a cara roxa Dórias eles tão ouvindo A rima não é à toa Eles ouviram você rir mano Cê não ouviu nenhuma rima boa Cê tá ligado meu palça Aqui eu dou o meu show Cê que é esse adianto da flor Se não tem inspiração Joe Tem inspiração sim Olha, vários mandam aí na caminhada Lógico que eu tenho inspiração Tô vendo meus parceiros que são aí nessa jornada Né meu mano, tá ligado Begulho é muito sério que eu sou criativo Com certeza eu tenho incentivo Pois tô vendo os MC só criativo É isso Vamo lá, vamo lá, vamo lá É isso, é isso, é isso Esse é o primeiro Xaluque Quer passar a quinta na final hein Quem acha que a Cleópatra foi mais criativa no primeiro round e faz barulho Quem acha que o Léo Cambé foi mais criativo no primeiro round e faz barulho Fala na quepenho O jogo já fez barulho Vamo lá, vamo lá Mas quem ta aí doido, começo tá ligado ó Coerência, coerência Coerência Ninguém tá prestando atenção nessa batalha aí, então eu soube um pouco Então agora cês tão prestando atenção, tô muito louco Tá vendo essa mina apanhar queimar um pouco Mas eu já vou gostando nessa base aqui, cê tá ligado? Aqui nós já em casa, aqui você já sai chorando Aqui nós vai te brincando pra essa casa Ah, ninguém tá prestando atenção, eu chego aqui só humano Eu vou te explicar, é porque você que tá rimando Sem entendimento, essa aqui eu vou te falar Melhor cê ficar quieto pra plateia conseguir escutar Só que na alta batalha você tava se gabando, agora entrando a plate Ah, ninguém tá prestando atenção em mim e olha que eu consegui levar até o primeiro round Não tô entendendo, não é nada, tá ligado mano, não vê desmerecer o meu suor Você fala que eu tô rimando, não mandou uma rima boa, então eu acho que você fica melhor Ganhou primeiro mano, você já vira escória Cê é muito abafado e já tá contando vitória Cê tá ligado parcer, eu chego e essa sagacidade Cê precisa de mais de um pouco de humildade Tá ligado, humildade, vou mandar aqui, não procedeu Mas na verdade quando você chutar um cachorro morto, você nem tá esperando ele morder Morreu, já era, perdeu, tá ligado mano, conseguindo agora na revolta Já era, perdeu, tu não fica na bunda, então fica aí na revolta Vou ficar na revolta, parceiro, essa levada Tá lá pra ganhar não faz demais, não é honra a sua quebrada Cê tá ligado mano, a rima é a que componho Eu sou cachorro morto, eu sou cachorro morto, ressuscito e faço daqui o meu sonho É, ô bagulhado Segundo round hein mano Da hora, agradece mesmo a atenção aí de tudo Ai ai caramba Vamos pra votação, pô Começou aí, vai aí pra votar Aê, coerência hein, presta atenção aqui porra Muito barulho pra o Alcambé Muito barulho pra cima da queópatra E aí, rapaziada, só mais uma vez, tá ligado Confirma pra nós aí, muito barulho para o Alcambé Muito barulho pra cima da Cleópatra Palmas para Cleópatra Palmas de palmas aí pra menina aí Pode piscolar uma mina no rolinho, na hora que a escola tem que ir Aí, mulheres, mulheres, cês Tchau